Olá, saudades, saudades dos Mighty Beans, como vêem, a listinha não diminuiu, não, ainda anda à procura dos Golden Beans, não tenho sorte nenhuma, como se pode ver, pelo menos aqui nos bonequinhos, e então vamos lá a ver quais é que nos saíram hoje, estes aqui para abrir, se eu não quero passar o vídeo todo aqui, todos os 3 minutos aqui, agarradinha ao plástico, isto já sabe hoje com o x-acto, quanto mais sem x-acto, mas vamos lá a ver que é que nos saiu desta vez, depois bem que não seja nenhum repetido, que eu não quero repetidos, ninguém quer, olha, o ovinho é diferente, este ovinho ainda não saiu nenhum, caramba! E então, tem aqui um dinossauro, um homem das cavernas a fugir, pois não, até eu fugia, e vamos ver então quem são os Beans que vêm aqui dentro. Houve um que fugiu, deve ser um Beans que fugiu, deve ser um Beans que fugiu, e então vamos lá ver quem é este, este é o Caterpillar Michael Beans, é lagarta, é muito gira! E temos o Splattered Painter Mighty Bean, então é um pintor todo salpicado, eles são muito giros, gostei dos dois, às vezes podemos dizer assim, gostei mais de um, gostei do outro, não, desta vez os dois são perfeitos, são lindos, deixa cá agarrar, e marcar aqui, no meu, na minha listinha, pequenina, pequenina, então, quem são, este é o 82, com a listinha ao contrário, então ainda marcas melhor, não é Sandra? Portanto, vamos lá marcar aqui, o 82, que é o pintor, que é aqui este, ai, feijou, e o 59, que é a lagartinha, que só para irritar, está no outro lado, que é para eu passar mais tempo à procura dela, o 59 está aqui, adorei-os, são giríssimos, olhem só, olhem só, deixa eu pegar o capa-or, isto é um, é um perigo, vejam um arzinho dele, arzinho tolo, e a lagarta também, são todos estravicos, vejam os pezinhos, vamos ver quem é que nos vai sair no próximo, ok, bye!